Vamos para a pergunta do Jailson Mendes. Jailson disse o seguinte, eu comprei um imóvel para o meu filho com o meu dinheiro e esse dinheiro vem de um empréstimo, todo mês ele vai me pagar. Eu vou lançar no meu IR ou lanço no IR dele? Bom, se ele comprou com o dinheiro dele, então ele emprestou para o filho. Ele tem que declarar que emprestou esse dinheiro para a compra do imóvel. Depende de, se estiver no nome do filho dele, o filho declara o imóvel na declaração dele e ele, na declaração do, como ele chama? Jailson. Jailson. O Jailson declara que emprestou esse dinheiro para o filho. Muito bem, vamos voltar.